O CT Joaquim Grava acompanhando o Coringão, vamos pôr ele na tela aqui. Amanhã o Corinthians enfrenta o América Mineiro na Arena Independência em BH. Boa noite, Felipe Boril. Boa noite, Michele. Boa noite pra você em casa acompanhando o Gazeta Esportiva. Como você mesmo disse, o Corinthians enfrenta amanhã o América Mineiro em Belo Horizonte. Jogadores ressaltaram no treino desta terça-feira, aqui no CT Joaquim Grava, a importância de se vencer esta partida contra o América Mineiro. O Corinthians está na quarta posição do Campeonato Brasileiro, a três pontos do líder. O Corinthians tem 19 pontos conquistados. Vamos continuar com o noticiário do Corinthians, que treinou esta tarde aqui de forma fechada. Um novo método criado pelo técnico Cristóvão Borges. Já conhecido de todos por aqui, mas ainda ele vai se acertando, conhecendo os jogadores, conhecendo a gente da imprensa, mas ele fechou totalmente o treino. Apenas cinco minutos de imagem, mas olhando ali no cantinho do muro, a gente pôde notar que o time será o mesmo que venceu no final de semana o Santa Cruz. E o Wendel conversou com a gente justamente isso. Como os jogadores estão se acostumando com o método de trabalho do Cristóvão Borges. Estamos acostumando com o começo de trabalho ainda. A gente está muito feliz com o início, início promissor. A gente já viu que ele é um treinador inteligente, gosta de conversar, gosta de ter esse feeling do atleta também, de como o atleta está se sentindo. Trabalhos atualizados, de dois toques, um toque. Então, se manter um padrão do que a gente estava acostumado, isso é importante. E a gente está feliz. Mas como eu disse, o começo de trabalho ainda não deu para ver muita coisa. A gente vai conhecendo aos poucos. O Cristóvão está tendo esses treinos pré-jogo e o jogo em si. Mas a gente espera pelas semanas cheias para poder estar se conhecendo mais e o Cristóvão colocar mais o seu conceito dentro da equipe. A gente deve entrar em campo amanhã com o Cássio no gol, o Fagner, o Pedro Henrique, o Balbuena e o Wendel. O Bruno Henrique, o Rodriguinho, Marquinhos Gabriel, Giovanni Augusto, Romero e Luciano.